Então, agora vamos prosseguir. Bom, após a noção, a gente vai começar na chamada regra geral da concordância nominal. Até digo de forma antecipada que a regra geral da concordância nominal não é tão importante quanto é a regra geral da concordância verbal. Por quê? Porque na concordância verbal, 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 a gente tem aquela regra que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que realmente é muito importante. Na nominal aqui não é tão importante não. Por quê? Olha só, a gente faz, a gente acerta meio de ouvido isso aqui. Na concordância nominal, todas as classes concordam com o substantivo. Como assim? O artigo concorda com o substantivo, o pronome concorda com o substantivo, o numeral concorda com o substantivo e o adjetivo concorda com o substantivo. Por exemplo, nós sabemos que a palavra casa é um substantivo. Então, nós sabemos que casa é um substantivo. Tudo bem. Substantivo. O que eu colocar, o que eu fizer de referência a casa, o que se referir a casa, terá de concordar com casa. Se for um artigo, por exemplo, eu vou falar a casa. Eu não vou falar o casa. É natural a casa. Se for, por exemplo, um pronome demonstrativo, eu vou falar, observa, esta. Esta. Esta casa. Nota. Esta casa. Concordo com casa. Se for um numeral, por exemplo, um numeral ordinal, eu vou falar primeira. Observa. Primeira casa. Casa. Se for, por exemplo, um adjetivo, eu vou falar, linda. Linda. Casa. Então, tudo concorda com casa. O artigo A concorda com casa. O pronome demonstrativo, esta, concorda com casa. O numeral ordinal, primeira, concorda com casa. E o adjetivo concorda com casa. Se, por ventura, eu passar casa para o plural, casas, automaticamente, as casas, estas casas, primeiras casas, lindas casas. Então, isso aqui é natural. Concordância natural. Concordância normal. Eu nem fico na dúvida, tá? Não fico na dúvida. Claro que na linguagem coloquial, às vezes, as pessoas não flexionam. Então, dizem, aquelas casas, são lindas, mas aquelas casas, é linguagem coloquial. Ah, já lavei as mãos, é linguagem coloquial. Ah, hoje estou com uma dor nos pés, é linguagem coloquial. Tá? Mas, quando for a linguagem culta, não erraríamos isso. Então, aqui está muito, muito tranquilo. Então, vamos... Música 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 Música